Sejam muito bem-vindos à aula de número 72, onde vamos falar sobre a reversão de uma estrutura de alta. Muito importante entender isso daqui, porque a reversão de uma estrutura, geralmente, ela pode acontecer de quatro maneiras. Então, imagina aqui, primeira opção. Vamos escrever aqui, opção, primeiro exemplo, vamos colocar aqui. Exemplo 1, vamos colocar aqui, topo duplo. Essa aqui é a primeira reversão. O mercado vem de uma estrutura de alta, formando topos e fundos cada vez mais altos. Isso pode levar tempo, até que ele faz, então, dois topos iguais, certo? Dois topos aqui iguais, ele mudou, ele houve uma interrupção nesses topos e fundos cada vez mais altos, e aqui inicia uma estrutura de baixa. Então, a sua venda, ela é, quando ele rompe esse fundo com candle de força, o stop vai aqui atrás, faz o 2 para 1. Então, a mesma distância de SL de entrada, projeta uma, projeta duas vezes aqui para baixo. E você vai perceber o mercado, então, iniciando uma nova estrutura de baixa, chegando, então, aí no seu objetivo. Esse é o exemplo de número 1. O exemplo de número 2 é que nós temos, vamos escrever aqui, exemplo 2. Vamos colocar aqui, ombro, cabeça, ombro, que é uma estrutura de alta também, uma reversão da estrutura de alta. O mercado vem subindo, fazendo topos e fundos. Deixa eu corrigir aqui. Vou colocar aqui, eu coloquei OBO, e na verdade aqui é OCO. O mercado, ok? O mercado, então, está fazendo topos e fundos cada vez mais alto. De repente, ele faz um topo que sobressai, faz um fundo aqui igual a esse, deixando aqui um suporte, sobe novamente, fazendo um próximo topo, muito próximo desse topo aqui anterior, e então ele prossegue para o movimento de baixa. A sua entrada vai ser, quando ele romper com o candle de força esse fundo, coloca o seu stop aqui, e a mesma distância da cabeça até a linha de pescoço, você projeta isso para baixo. Você vai perceber, então, ele fazendo uma mudança para a estrutura de baixa, pegando aqui o seu alvo com muita assertividade. Vou mostrar aqui no desenho, na sequência eu mostro alguns exemplos no gráfico. Terceiro exemplo aqui que nós temos, vamos colocar aqui, eu disse quatro exemplos, vamos colocar aqui exemplo de número três, ok? Você tem, então, o mercado, de novo, subindo, fazendo topos e fundos cada vez mais alto, ele não faz nem topo duplo e nem ombro cabeça a ombro, ele começa a lateralizar, ele começa a andar de lado, fazendo topos e fundos iguais por um certo tempo, depois simplesmente ele desce, fazendo toda essa mudança. E aqui você tem um padrão chamado de, deixa eu corrigir aqui a ferramenta, nós temos aqui um padrão chamado retângulo, onde ele vai andando de maneira lateralizada. Esse é o nosso terceiro exemplo. E, por fim, o nosso quarto exemplo, vamos colocar aqui, exemplo quatro, você tem, então, uma estrutura de alta, estrutura de alta, mercado formando topos e fundos cada vez mais altos, de repente ele faz um topo e faz um topo mais baixo. Não é um ombro cabeça a ombro, não é topo duplo e também não é lateralização, ele sim, ele faz um topo, um topo mais baixo, quando ele romper esse último fundo com o candle de força, você entra, pode fazer o 2 para 1 e você vai perceber o mercado atingindo ali o 2 para 1. Então, esses são os quatro exemplos rápidos, práticos, para a mudança de uma estrutura. Isso acontece em qualquer time, em qualquer mercado, mas nós vamos observar aqui, vamos dar aqui um zoom melhor, para entendermos aqui as mudanças de estrutura. Percebe aí que o mercado subindo com topos e fundos, de repente ele faz um topo, faz um topo mais baixo, desce e busca ali o outro fundo. De novo aqui, topos e fundo cada vez mais alto, faz um topo, um topo mais baixo, reverteu. Aqui não, aqui está fazendo ali ainda. Aqui sim, olha, vamos dar um zoom aqui. Aqui praticamente quase que um ombro cabeça a ombro, mas também temos um topo, um topo mais baixo, rompeu, vamos marcar aqui para você conseguir entender melhor, um topo, um topo aqui mais baixo, rompeu o último fundo com o candle de força. Ele seria a nossa entrada, se fizesse 2 para 1, teria lucro ali tranquilo, ou também alvo um pouco acima dos últimos fundos, que também chegou ali com muita velocidade. Esse topo e topo mais baixo é o padrão de quatro passos, que surge muito aí no mercado. Agora olha aqui, o mercado vende topos e fundos cada vez mais baixo. Olha isso. De repente aqui, ele faz o quê? Ele começa a lateralizar, ele começa aqui a andar de lado. Ele fica lateralizado, vamos até pegar mais aqui em cima, todos esses topos, faz o padrão de retângulo, que nós aprendemos, e depois começa a subir. Mas também faz fundo e fundo cada vez mais alto. Agora aqui seria já a reversão para a estrutura de baixa. Nós vamos falar na nossa próxima aula. Aqui vamos focar ainda mais um pouco na reversão da estrutura de alta. Aqui, fazendo fundo, topos, topos cada vez mais baixos. Ok? Vamos pegar aqui mais uma estrutura de alta para nós conseguirmos enxergar. Olha aqui, topos, topos mais baixos, romper o último fundo. Principalmente quando você usa isso em cima de resistência, essas reversões de topos, de estruturas de alta. Ou quando você usa em suporte para uma estrutura de baixa, que é o que nós vamos falar agora na nossa próxima aula.